Uma grande atração desta festa de São João Vamos lá, um grito de todo mundo A Bibi A Rocha Energia Não se cria Não se infete Energia simples Você veio aqui Ouvir Sentir Se emocionar Em 220 volts Quem sou eu? A Bibi Chegou a hora de você sentir A minha vida A Bibi A Bibi A Bibi A Bibi Joga na tua cima Joga na tua cima Joga na tua cima E aí com seus fãs Eu não sei a minha cabeça, não sei a minha cabeça Esse coração eu sou apaixonado por você Então eu vou me, um, dois, três, três É isso, é isso, é isso Foi logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Você terá teu convite pra morrer Eu tô encerrado Olhei pro lado Joga a mão pra cima e depois Quero ser outra coisa acompanhada 3, 1, 2, 3, 1 Aô, bate coração Escolhi Aô, bate coração Cachorro, bate coração Aô, bate coração Joga a mão pra cima, um lado, um lado Jesus me fez um subor que defini Hoje é noite em vocês Bate coração, bate coração Pra virar o jogo Pra abrir esse jogo Eu tô com a cidade de Marqués Você pede aquela despedida Em mim e traz de volta Toda vez é Você pinta e põe comigo Toda vez é O seu desejo me permite sair Quem é a sua noite Joga a mão pra cima, um lado, um lado Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Tá lindo demais, não sei só Eu não tenho Eu não tenho Pra revistir a sua cama Ou pra te dizer não quando você fora Eu não tenho Seu ponto forte é saber Quem é o que eu vou Quem tá com a presidência Eu sou teu que não é o que eu Eu não tenho Eu não tenho Se a vida é o que eu Vai começar Um, dois, três Bora, bora, canjadinha Eu vou lançar Um, dois, três Um, dois, três Ela só quer, só cabra, o cidadinho é bom ou vai ser papapá Ela só quer, só cabra, o cidadinho vai passar Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Parece que eu sei que é o 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 que é Eu tô lembrando, você é a minha vida, eu tô lembrando, 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 eu Vamo nos demorar, demora! Cada daqui vocês me tem que pegar Eu tô limpado, você é a minha vida 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 Quando o meu prefeito sofreu uma certa Filipe, filha Filipe, filha Filipe, filha Vai, vai, vai Eu tô SEEAMUZU Ela foi naumen Filipe, filha Chega a mão pra cima 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 E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida, viva a minha E essa honra é todo o tempo Vem bebê, vai comigo bebê É medo, fuma, fuma, fuma Nas revistas e praia Eu sou o meu amor Vem, que eu sou, pega lá com a mão Vem, que eu sou o meu amor Vem, que eu sou, pega lá com a mão Vem, que eu sou, pega lá com a mão Vem, que eu sou, pega lá com a mão Vem, que eu sou, pega lá com a mão Quem que eu sou. L builders E não importa o que os outros dizem E não importa o que os outros dizem Me faço a brinca, eu digo a linha E é só tua, e é todo o tempo Cadê que bate na oitinho, noitinho? Cadê que eu tô com a gente? Fazendo desvazenado, mas eu sofrendo Tô sofrendo, vou pensar Conceição, noitinho, joga na oitinho É lá, água da lá subtle Noitinho presa Lobache para a graça Kid игра até oitinho Vou pensar que isso vem É lá, água da litinho Escala, água da glia É lá, água da magnífica Entrando que eu tô com a gente? Ah, fil da filha! E a lancha, a lancha, a lancha, a lancha Quem tá de volta, não tá de volta, não tá de volta A gente vai virar na roupa e vai ter que ver o que precisa ser Com nada, sempre fica pra ver Já é o que vai virar na pele do meu Pra gente não vai tirar a roupa Aí você vai ter o meu dedo no ombro de um lado Não há assim, não há nada, não tem aquela coisa E é que eu quero ver o que você vai Vem, 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 vem É que dá, vem, vem Sim, não há nada, não há nada Se mora na minha cama com a rádio tardidão Lá toda a ideia que a dor se apaixona Quando eu quero pegar essa cinturinha no rio O que aconteceu? Que estado? Foi febendo nada Amava a dor assim É agora, é agora É no cinturão, na porta, na porta, na Maria Só que eu fico na porta, na porta Tomei de um ladinho, paguei a pele na fé E morreu na hora Ela chamou a bataria sabiã A bataria sabiã Especialmente Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Me acendo, me acendo Puxa na minha Paixão da minha Mano caixa na minha Cop Senate da minha Y eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Jogá bom em uma ida, na minha Eu fui. Pal men loco e eu fico Cadê os moleiros de Conceição? E a galera também, né? Você podia ter caprichado Menos no beijo Um dia até pela Na hora de falar Um dia até falar E desde a cedo Talvez a história gente Mandava lhe dar O que eu dei pra você Um lugar tinha pra dar E um dia não foi Um cara Você Cada mão pra cima Do lado, do outro Nada Sim Eu não vou ter que ouvir Não é café É culpa da mulher É culpa da mulher Sim É culpa da mulher É culpa da mulher WES Hann Yeah WES Hann É culpa da mulher